Fala pessoal, sejam bem-vindos aí no canal, olha as pipinhas que a gente tá fazendo aí para rifa, alguns pipinhas 3D, pipa da santa, pipa 3D ali ó, aqui a gente tem pipa do Corinthians aí, tudo para montar, esse aqui tá com detalhe de roxo, tenho esse aqui com detalhe de azul, eu tô aqui com meu amigo Macói, acabou de chegar, chegou até um tempinho, ele veio buscar as pipas dele que ele ganhou na rifa, olha como tá a criança aí com os brinquedos aí ó, não sabe nem o que que faz com esse monte de brinquedos aí que ele ganhou, vai lá Macói, vai apresentando aí um por um para a gente ver ó, vídeozinho rápido aí para vocês pessoal, de repente vocês querem participar da rifa ó, vou deixar o meu contato, vou deixar o link do canal aí para vocês aí, quem queira participar ó, veio de onde Macói? Vem de Franco da Rocha, ó Franco da Rocha, veio buscar as pipinhas dele, é tudo de um metro aí, aí ó, vai tá sempre participando com a gente aí nas rifas, pipinha do ET, esse desenho eu peguei do meu amigo Coquinho, pedi para ele, liberou, deixou pegar, tio Patinhas aí também ó, de um metro, aí esses aí são de um metro que ele ganhou na rifa ó, a gente tem um outro aqui do lado ó, pipinha 3D que ele ganhou na rifa, de um metro e trinta, qual desses aí vai ficar para gente Macói? Eu não tenho nenhum, nenhum, eu vi de longe mas eu vi para buscar, aí tem o outro ali também né Macói, que o rapaz ganhou, o Nando ganhou, é isso aí pessoal, uns pipinha aí que a gente faz aí para colocar na rifa, calma, calma Macói, ó tem ali do Corinthians, o nosso amigo Alor acabou fazendo encomenda, tem mais outro monte aqui ó, vai ficar meio escuro aí o, aí Macói, dá uma ajuda para a gente aqui Macói, vai só derrubando de um por um aí, jogando aqui para, isso, jogando para frente, gente vem jogando para frente, isso, olha lá ó, piu piu chajola, pode soltando eles Macói, boa, olha lá, olha lá a alegria do menino quando vem aqui para pegar as pipas dele ó, a alegria da criança, é só os brinquedinhos Macói, você é louco mano, olha o outro do Homem-Aranha, está faltando só o pipinho aqui, e ó que esse aí fala que não vai participar da rifa, que tem muito pipa na casa dele, sempre que eu jogo um ele está participando, é uma tentação né velho, é uma tentação isso aí, pô a gente fica só ansioso esperando que vai ser... Macói, faz um favor para a gente, apresenta aí para o pessoal ver de perto aí a bainha, o que você achou das bainhas? Show, show, corte aí, corte aí, vazado, show cara, e mais um taqueado aqui, tem mais dois ali 3D né, tem mais três 3D aqui ó, isso aí é tudo para o pessoal vir retirar aí na, ganhando as rifas né, só aguardando o pessoal vir retirar, peraí, a taquearte veio de Franco da Rocha para buscar as naves aqui hein, olha que viagem, aí é quase uma viagem, mas não deixa de participar né Macói, representando a taquearte aí hein, boa boa Macói, levanta aí filho depois, olha aí pessoal, tá aí os pipinhos ó, nosso amigo veio buscar a pipa dele, ou as pipa dele né, é isso aí pessoal, quem quiser participar das rifas, vou deixar aí o meu contato, vou deixar também o link lá do grupo, quem quiser participar, é só acionar lá, acessar o, acessar o link, ou me chamar pelo, pelo zap, beleza pessoal, vídeozinho rápido, curto aí para vocês, até mais, tchau tchau, tchau,